Quantos ml? Aqui, 100 ml. Eu disse 100 ml, ó. Olha, eu desculpa. Ele é bom pra tudo, tanto pro cabelo, quanto pro rosto, quanto pros dentes também, pra declarear os dentes. E eu comprei esse produto aqui da Nivea também, eu dei 12 reais nele, pra hidratar o rosto, pra pele áspera, pro cotovelo, muito bom. Então, essa época de frigo, a gente fica tudo com a pele ressecada, ele é ótimo usar esse produto. Eu gosto, eu sempre usei esse produto aqui, eu gosto mesmo. E outro produto também que eu estou amando, que é o Make B, demaquilante bifásico. Ó. Ele vem em duas camadinhas, né? Ele retira bem a maquiagem, e eu paguei nele e no outro, os dois, o conjunto, 39%. Que é da mesma também, que era o lenço e esse daqui. Eu comprei os dois na promoção, na revista Boticário. E esse produto que eu estou amando, ele é muito bonito, cheiroso, muito bom, que é o perfume do Ligie Essence, Boticário. E esse produto aqui, acho que foi 64, 63, quando eu comprei. Mas ele é perfeito. Sem contar que isso daqui, ó, é bom pra você apertar que ele já sai do perfume. E esse produto aqui também que eu estou amando, que eu estou amando usar, da Color Complete. Olha. Ele é assim, ele é um líquido branco, pra retirar a maquiagem também. E eu paguei, foi 18,90 na farmácia de Vitória. E ele dura bastante, você passa só um pouco no algodão, e você vai passando no seu rosto, a gente vai tirar a maquiagem, ele sai tudo, perfeito. Muito bom esse produto aqui. Leite de limpeza, camonila e aloe vera, pra todos os tipos de cabelo. Vale a pena comprar. E o último produtinho também que eu estou amando usar, é esse daqui, da Vitória Circus. Ele é muito cheiroso, muito bom mesmo, pra pele. Eu uso antes de dormir, ó. Eu tomo banho, passo antes de dormir. Ele é muito bom. Eu gosto do cheiro dele, muito agradável. Então é isso, meninas. O vídeo de favoritos foram esses. Espero que vocês gostem. Clique em gostei e um beijão pra vocês, tá? Tchau.